Olá, vamos iniciar mais uma aula de ciências. Nesta aula, vamos falar sobre os combustíveis dos nossos automóveis. Nós nos deslocamos de um lado para o outro em nosso dia a dia, a pé, de bicicleta ou utilizando carros, ônibus, vans e caminhões. Para se movimentarem, esses veículos precisam ser abastecidos com gasolina, álcool, gás natural veicular ou diesel. Você já pensou do que são formados cada um destes combustíveis e o que faz cada um deles ser diferente? Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos combustíveis. O álcool é um combustível que começou a ser utilizado no Brasil na década de 70, como uma solução para o país enfrentar uma crise do petróleo. Para enfrentar essa situação, o governo brasileiro fez planos de substituição do diesel e da gasolina por outras fontes internas de energia, além de investir em novas tecnologias de exploração do petróleo. E o álcool feito à base de cana-de-açúcar se mostrou uma ótima alternativa. Antes, ele era usado somente como um aditivo na gasolina brasileira. O álcool combustível é conhecido como etanol. Ele contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Como já falamos, ele é feito a partir da fermentação da cana-de-açúcar, mas pode ser obtido também através de outros vegetais, como milho e beterraba. Para que seja consumido, ele precisa ser límpido, transparente e não conter impurezas. A queima do álcool nos motores emite menos gases poluentes na atmosfera, e por isso ele é considerado um combustível mais limpo, além de ser originado de uma fonte renovável. A gasolina é o combustível mais utilizado pelos brasileiros, principalmente em seus carros particulares. Ela é um derivado do petróleo e é obtida através de seu refinamento. Os motores movidos à gasolina são conhecidos como motores de explosão ou de combustão interna, porque ocorre uma queima rápida e violenta deste combustível. Isto causa uma explosão no interior do motor e faz com que os pistões, que são as partes do carro que sobem e descem, movam o eixo das rodas do carro e façam ele andar. A gasolina é composta por diversas substâncias que possuem entre 6 e 10 carbonos, chamadas de hidrocarbonetos. Hoje em dia, já existem diversos tipos de gasolina que são comercializados. Você já ouviu falar de gasolina comum e gasolina aditivada? Estas são as gasolinas mais vendidas nos postos. A gasolina comum é a mais vendida em nosso país e também costuma ser a mais barata. A ela é adicionado 27% de álcool etanol. Essa adição é uma determinação do governo. Desde o final dos anos 90, tendo o propósito de reduzir a emissão de poluentes. Isso porque a gasolina com etanol libera menos monóxido de carbono para o meio ambiente. A gasolina aditivada possui componentes chamados aditivos, que são adicionados a ela e funcionam como detergentes. Como promovem uma limpeza do motor, retirando os resíduos deixados pelos combustíveis utilizados, a gasolina aditivada melhora o seu desempenho e, consequentemente, gera economia de combustível, além de emitir menos poluentes na atmosfera. O gás natural veicular, ou GNV, é um combustível de origem fóssil, podendo ser encontrado, associado ou não ao petróleo. Por isso mesmo, sua constituição é uma mistura de hidrocarbonetos leves, dos quais o metano é o principal. O GNV costuma ser mais barato e é menos poluente que os outros combustíveis, porque sua queima praticamente não emite gases tóxicos, como o monóxido de carbono. Mas, para ser usado, é preciso que o carro seja desenvolvido para o GNV ou adaptado a ele, através da instalação de um kit GNV, que deve ser feita de acordo com as normas. O diesel também é um combustível derivado do petróleo e um dos mais vendidos no Brasil. Ele é formado principalmente por carbono e hidrogênio, mas também contém enxofre, nitrogênio e oxigênio. Assim como a gasolina, também é utilizado em motores de explosão ou de combustão interna. E sua principal vantagem é o elevado rendimento energético da combustão e, consequentemente, um baixo consumo de combustível. Desde a década de 70, somente veículos de carga, de transporte coletivo ou fora de estrada com mais de uma tonelada de capacidade de carga, podem usar o diesel como combustível. Por isso, aqui só vemos caminhões, ônibus, vans, caminhonetes, tratores, entre outros, utilizando o diesel. Este combustível já foi considerado um dos mais poluentes do mundo todo. Porém, pesquisas atuais mostram que os carros a diesel mais modernos emitem menos poluição do que os carros a gasolina também mais modernos. Isso ocorreu porque as montadoras adotaram novos padrões e agora estes veículos estão muito mais limpos. Viu como as principais fontes de combustíveis em nosso país são cheias de história e evolução tecnológica? Até a nossa próxima aula! E até a próxima aula! Até a próxima aula! Obrigado.